Você tá tudo cansado, a cadeira... Você conhece a gente, a senhora? Tá muito emocionado. Uma perra rara... Tem doação... Tem doação... Pedacinho do céu, aquela que eu gosto. A senhora aqui me mostrou que existia letra pra esse chorinho. Vamo lá. Eu sei... Quem me mostrou... Me perdoou... Te fez... Para me humilhar... Grito de amor... Entre tu... Eu preciso ouvir a voz da razão... Para saber... Se dirão... Sim ou não... Eis... Para mim o favor... Do troféu... Vejo em ti... Pedacinho... Do céu... Porém preciso refletir... Essa paixão... Para não desiludir... O meu dorido coração... E ainda sente a emoção... De uma ingratidão... P contaminada... ...De uma ingratidão... O meu dorido coração... E ainda sente a emoção... De uma ingratidão... Não, não, não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não.